Oi pessoal, tudo bem? Sou Rubenita Lessa, advogada, defessora da vida e da família. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito da ideologia de gênero e orientar os pais que me ouvem, que me veem a respeito dessa terrível teoria e dizer para vocês como vocês podem fazer para se comuniciar, proteger a família e seus filhos do ensino dessa teoria. A ideologia de gênero, em resumo, é uma teoria social que é também chamada de teoria queer, teoria de gênero ou teoria social de gênero, que significa tudo a mesma coisa, ou ideologia de gênero. São todas expressões que designam a mesma coisa, que significa dizer que não se nasce homem nem se nasce mulher, mas que se torna homem e mulher de acordo com a construção social. É isso que eles dizem, que não se nasce menino nem menina. Um é o sexo biológico, outro é o gênero, que seria construído socialmente. E nessa teoria você pode separar o gênero do sexo, de modo que um menino pode ser menina e uma menina pode ser menino. É absurdo, né? É absurdo querer ensinar isso para os filhos dos outros. E é isso que está sendo feito aqui em Terezinha, é o que está sendo feito no Piauí e no Brasil. Bom, o que está sendo feito nas escolas? O MEC produziu materiais com a ideologia de gênero. Só que essas temáticas, elas são trabalhadas em suas nuances, em variáveis. Eles foram muito espertos, não colocaram isso de maneira assim, da forma como eu estou falando para vocês. Então são temáticas que são trabalhadas pautando na subversão sexual e na erotização de crianças, porque eles levam materiais que trazem sexualidade, crianças com livros de seis anos, por exemplo, como a gente encontrou com o preservativo lá estampado, material infantil. Aí em Terezinha, por exemplo, numa livraria famosa de Terezinha, a gente encontrou livros onde dizem o que papai e mamãe estão fazendo. E eles colocam o desenho de uma criança de três anos de idade, mais ou menos, três, quatro, com o preservativo na mão, olhando para o pênis ereto, aprendendo a criança como é que ele tem que fazer, porque é assim que o pai faz. Então qual é o objetivo de levar para a criança materiais erotizadores, se não fazerem com que as crianças tenham a sexualidade despertada antes da hora? Então, sexualidade despertada só interessa a pedófilo. Quem se interessa por erotizar a criança são os pedófilos. E os teóricos e ideólicos de gênero estão fazendo isso. E nós não podemos deixar. Então eu quero dizer aqui para você, pai e mãe, que quando você ouvir falar em aula sobre gênero, em aulão sobre gênero, em teoria pública ou aula pública de gênero, você vai ouvir falar em gênero e sexualidade. E sempre vai estar acompanhado da famosa sigla LGBT. Porque trabalhar gênero é trabalhar a sistematização de tudo aquilo que eles querem dizer que são. O que significa dizer na verdade, e aqui não tem nada a ver com a pessoa gay em si, mas o ativismo gay é o principal patrocinador da ideologia de gênero. Eles querem dizer que o teu filho pode ser o que ele quiser. Que um conceito de masculino não necessariamente está no corpo de um menino. E vice-versa. Então, as temáticas são trabalhadas dessa forma. Com essa teoria de gênero, eles também trabalham os chamados novos modelos familiares. E você vai ver livros com poligamia, você vai ver livros com pares, porque não são casais, são pares. Um par de lésbica ou um par de gays. Colocando pra criança como um modelo familiar. Só que são conceitos que são trabalhados na família. Pra uns pode ser família, pra outros não. Por exemplo, os cristãos não é uma família como a palavra de Deus orienta. Então, a escola não pode desconstruir o conceito de família. E a escola não pode levar materiais que venham a afrontar os valores da família. Quem assegura isso é o Pacto de São José da Costa Rica. A chamada Convenção Americana dos Direitos Humanos. No artigo 12, item 4, está assegurado a educação moral e religiosa dos pais aos filhos. Portanto, pais, não aceitem o ensino de gênero para os filhos de vocês. Eu costumo dizer que quem quer ensinar gênero, que vai parir primeiro, pra depois ensinar pros teus filhos. E não pros filhos dos outros. Então, para com essa história de querer ensinar gênero pros filhos dos outros. Quem tem o poder e a autoridade sobre a educação dos filhos menores são os pais. Então, essa proposta é pra se usurpar no direito e no dever dos pais de conduzir os filhos menores. Protejam, pais, os filhos de vocês. Porque a Associação Norte-Americana de Psiquiatria já disse que o ensino de gênero traz outro problema chamado disforia de gênero. Que significa dizer que a criança vai se pegar com conflito de identidade. Ela não vai saber mais o que é ser um menino ou o que é ser uma menina. E eles trazem isso não da maneira como eu estou dizendo. Qual é o desculpa? Qual é o manto bonito? O manto bonito e correto é o combate às desigualdades entre homens e mulheres. Ou o combate ao preconceito e à discriminação com pessoas gays. Esse é o manto bonito. Mas o que está por trás dessa teoria, o que está por trás dessa proposta, na verdade, é desconstruir o conceito de masculino e feminino. Desconstruindo também o conceito de família. Por isso que vocês vão sempre ouvir a palavra desconstrução da heteronormatividade. E basta vocês raciocinarem. Se não é hétero, é homo. O que significa dizer que se a sociedade foi pautada no valor entre um homem e uma mulher, e se eu desconstruo o conceito entre homem e mulher, fica o quê? Fica nada. Por isso que o nada é trabalhado com o gênero neutro. E com base nessa história de gênero neutro, eles têm dito que a pessoa pode ser o que quiser. E daí você também vai ver pessoas que aparecem dizendo que são gato, que nasceram no corpo errado, que são jacaré. Você vai para encontrar tudo isso na internet. Eu não estou falando loucura nenhuma. Loucura é querer ensinar isso para as crianças. E responsabilidade é deixar que esses materiais cheguem nas escolas. Por isso eu convoco você, pai e mãe, a monitorar o material do teu filho. Observa a atividade que está sendo passada. Professor nenhum pode ensinar gênero para o teu filho. Ele que se quiser vai ensinar para o filho dele. Ele que se quiser vai corromper o filho dele, não o teu. Por isso, pai e mãe, isso serve para quem tem filho em escola pública ou filho em escola particular. Fica de olho no material e já te digo logo. Notifica. Notifica a escola proibindo o professor e a escola de ensinar a engênera para o teu filho. Professor, isso é para lhe proteger. Porque você pode ser processado amanhã se quiser trazer essa desconstrução. Então se proteja. Se utilize dessa notificação e diga ó, escola, eu não posso ensinar gênero não. Caso você receba, porque muitas vezes vem a determinação de cima, da diretoria. De dizer, esses são os materiais, essas são as temáticas que serão ensinadas para os alunos. Então você não ensine isso para os filhos dos outros, tá ok? Respeita o direito dos pais, respeita os valores morais das famílias do Brasil, respeite os valores morais da família terezinense. Porque isso é assegurado por lei e por pactos internacionais. Tendo que parar com essa história de querer tirar a moralidade da vida, que é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Então, quem quiser ser esculhambado, que seja. Mas não venha corromper as crianças, porque a proteção da infância é dever de todos, independentemente do crédito que você tenha. Isso está a ser assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, diga gênero não. Diga não ao gaysismo, diga fora a ideologia de gênero, porque ela é ilegal, inconstitucional e imoral. Não pode ser ensinado para as crianças nem para os adolescentes. Portanto, pai, pega aí o endereço que eu vou te passar agora, anota. Manda esse e-mail para esse endereço que eu te passei, que eu vou te mandar o modelo da notificação extrajudicial. E eu vou te ensinar e você vai lá escrever os seus dados e você vai juridicamente proteger a tua família, os teus filhos, dessa nefasta teoria. Faz isso porque é o teu dever, pai e mãe. E se você é cristão, é tua obrigação se levantar contra o ensino dessa teoria, que ela simplesmente vem destruir a moral, os bons costumes e toda a nossa tradição ocidental, que é pautada nos valores da moral judaico-cristão. Não podemos desconstruir o valor mais importante, que é da identidade. Nós temos essa identidade e essa identidade tem que ser respeitada. E é aqui antes que querem dizer, ah, mas e aí como é que fica as pessoas gays? Gays? Quero que vocês sejam felizes. Isso não tem nada a ver com vocês. Pelo contrário, vocês são utilizados como massa de manobra pelo ativismo gay. Essa é a grande verdade. Também não aceitem ser massa de manobra de ninguém, de movimento político, que na verdade só querem se utilizar de vocês para conseguir os objetivos deles. Basta que vocês raciocinem um pouquinho. Ninguém precisa estar sabendo do que você está fazendo no seu quarto, na sua vida íntima, não. Se você estiver sendo honesto com a sua sexualidade, como um heterossexual, se não estiver envolvendo animais nem menores de idade, tanto hétero como homo, ó, beleza, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou questionar a luz da minha fé, eu vou te dizer que está errado. Mas se você não quer se comportar da luz da minha fé, também é direito seu. O que não está certo é querer colocar isso como um padrão a ser seguido e empurrar goela abaixo, na cabeça das pessoas e pior, como tem sido feito agora nos últimos dias, a erotização explícita, aquele esbanjamento horroroso daquelas cenas como foi veiculado aqui no Brasil, e todo mundo está sabendo. Quem não assistiu, pelo menos, ficou sabendo pela internet. Nós não precisamos disso. A sociedade precisa ter acesso a materiais que venham a engrandecer as pessoas com seus valores. A gente já tem tanto problema. Olha, eu digo para vocês, esses materiais não valorizam vocês também não. Tenho certeza que esse tipo de cena que foi passada na televisão, tampouco os materiais fazem com que os gays sejam respeitados. Pelo contrário, o efeito é inverso. Por isso, atentai bem para o que esse grupo aí tem feito. Tá bom? Então, pais, mães, observem os materiais, anotem esse endereço e mandem para esse endereço um e-mail, que eu vou repetir. Piauí sem ideologia de gênero, arroba gmail.com. E você vai estar habilitado a notificar a escola do teu filho e a proibí-lo de doutrinar, desconstruir o que você tão claramente, tão dificultosamente ensinou para os teus filhos. Tá bom? Faz isso porque é o teu dever. E você há de agradecer a Deus por essas orientações. Vigiai sem cessar. Foi isso que o Senhor falou. E aos cristãos um recado. Ser cristão não é ser omisso. Ser cristão é ser pacífico, sim, mas não passivo. Por isso, sai de cima do muro, se posicione e lute pela família, lute pela infância. É teu dever e Deus vai cobrar. Um beijo a todos. Deus abençoe.